Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mano do céu, a gente tá fazendo um especial de Halloween. Tá bola devsk, mano, tá bola devsk, mas vocês tão vendo aqui, ó. Parece que eu passei lápis de olho. Por que eu passei lápis de olho? Eu tava maquiado de zumbi. Gente, tá uma bagulha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas olha só, mano. Realmente, parece que eu apanhei, ó. Tá roxo aí onde eu botei, ó. Olha aqui, ó, roxo. Caraca, mano, não sai isso aqui. Sorte que a Duda tem no Demaclante. Mas enfim, esse é um vlogzinho mostrando tudo aqui, os bastidores, essa bagunça que tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então, calma, calma, mas deixa o teu like, se inscreve no canal. Se querem mais vídeos nesse estilo, comenta muito que a gente tá fazendo um especial de Halloween, meu Deus do céu. Esse especial de Halloween promete, mano. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer sempre, cada vez maior, mano. Trazer coisas mais grandiosas, mais tops, bagarai. Mas eu vou mostrar a bagunça que tá aqui. Então, antes de mais nada, gente, antes de mais nada, usa, mano, meu cupom ROXENERGY, né, galera? Olha aqui, ó, o novo sabor. Mano, Zumbi Juice, Zumbi Juice. O cupom Rafa Nunes tá incrível, tá incrível mesmo, eu não tô falando por falar. Inclusive, eu tava bebendo aqui, ó, até mansei, ó, de meio que... Mesmo meio quente, porque faz duas horas que eu preparei, tá muito bom. E olha aqui, mano, eu acho que na luz vai dar pra ver, ó. Cara, eu preciso usar demaquilão. Olha aqui, ó, onde eu botei o roxinho. Eu usei essas cores aqui, ó, pra fazer os efeitos e tal, de roxo, de machucado, de zumbi. Vocês vão ver o efeito, mas vocês vão ver nas minhas redes sociais, no Instagram. Vocês vão ver aqui no canal eu fazendo make. Se querem mais make, comenta aí, mano. Olha aqui, ó, decoração. Eu vou mostrar meu amigo, mano. Olha, esse aqui, ó, esse aqui é o Charlie, mano. Ele falou, ó, ó... Esse é o Charlie, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai... Meu Deus, derrubei tudo. O Charlie vai ficar... Meu Deus, o Charlie? O Charlie não quer ficar aqui, mano. Sai daqui, sai daqui. O Charlie vai ficar aqui. Eu acho que eu vou botar a coroa no Charlie, mano. Cadê a coroa? Eu tenho que diminuir um pouco. Mas enfim, a gente vai arrumar a coroa aqui pra botar no Charlie. O Charlie vai ficar com a coroa. Eu botei umas... Umas coisinhas. Tem mais coisa pra decorar, gente. Teia de aranha. Mas isso aí vocês vão ver nos outros vídeos. Eu vou mostrar o que eu comprei. Eu comprei isso aqui. Ó, Halloween. Tinta facial, que é isso aqui, ó. Mano, isso aqui é muito top, gente. Ó, o que vocês um dia quiserem fazer é 14 pila. Sangue falso, mano. 8 reais. Eu comprei um kit que vai sair em unboxing no canal. Esse aqui. Meu Deus, esse aqui, ó. Color make. Enfim, mano. Muito top. Comprei um monte de coisinha pra fazer especial Halloween, mano. Comprei isso aqui. Mano, isso aqui é muito bonitinho, ó. É a mini... Mini sei lá o que. Inclusive caiu aqui. A gente pega. Vai botar de volta aqui. Bota aqui, ó. Esse aqui. Eu vou chamar ele de abobrinhas, mano. O dente do... 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 Vou desligar a luz aqui. Ó. Já tá brilhando. Vamos apagar tudo, galera. Vamos apagar tudo. Cadê a luz? Ai, meu Deus. Ó. Caraca, mano. Isso aqui não... Fica brilhando no escuro, mano. Mano, mas ainda não tá escuro, gente. Pera aí. Não, na moral. Olha isso, mano. Já dá pra ver bem, né? O negócio brilha no escuro, família. Vamos acender a luz que eu tô com medo, mano. Enfim, vamos ligar tudo aqui. Deus o livre. De um espírito maligno querer pegar nós aqui. Enfim, galera. Este é um vlogzinho mostrando tudo aqui. Mostrando a bagunça que tá. Enfim, eu recebi Rocks Energy, um novo que eu falei pra vocês. Esse aqui é muito bom. Recomendo vocês comprarem. E é isso, família. Espero que vocês gostem. Deixa eu sentar aqui, mano. Eu fiz trollagem já. Eu gravei um 300 vídeos. Gravei trollagem. Gravei. Fazendo Rocks Energy. Inclusive, tá incrível o vídeo, mano. Dá uma força. Vai lá. Comenta muito, mano. Tá incrível o vídeo do Rocks Energy. Mano, eu não consigo mais sem luz, mano. Cadê a minha luz? Essa luzinha aqui, ó. Salva vidas, mano. Enfim, gente. Olha. Eu fiz muita coisa, mano. Muita coisa. Tô fazendo um vlog agora. Eu quero que saiam dois vídeos. Um vídeo, não sei. Quantos vídeos vão pro ar. Mas, gente, deixa muito lá. Olha aqui. Eu fiz um machucado, mano. Parece irreal agora. Olha aqui. Eu botei uma massinha, tinta vermelha de sangue. Fiz tipo, trolei o pessoal. Esse vídeo aqui pra spoiler, né, mano. Mas, enfim, ficou muito top, gente. Ficou muito top. Eu vou passar demaquilante. Pra quem não sabe o que é demaquilante. É isso aqui, ó. Isso aqui é da Duda. É pra tirar maquiagem. Literalmente, mano. Tira maquiagem, auto-performance, remove maquiagem, aprova d'água, blá, blá, blá. Isso aqui vai salvar minha vida com o algodãozinho dela. Tudo da Duda. Obrigado, mozão. Te amo. Enfim, gente. Tirar o resto, porque eu lavei o rosto e saiu muita coisa. Muita coisa. Mas vai sair muito mais coisa agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu botar no tripé. A vlog raiz é assim, gente. Quem não tá acostumado ainda, acostume-se, mano. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que agora vai, mano. Vamos tirar... Ai, meu Deus. Tirar o que falta, né? No final, eu ia usar a câmera, não usei. Mano, o vlog raiz é assim mesmo, galera. A gente não para, não para, não para não, hein. Pera aí. Acho que tá bom já, mano. Tá bom. Vamos tirar um pouquinho só pra vocês verem o que eu tô falando, mano. Não sei se vocês estão pressionando até aqui, ó. Aqui tem tinta, ó, gente. Por isso que parece que tá mais escuro. Eu vou pegar um, só um, ó. E um pouquinho pra vocês verem, ó. Isso aqui é, mano, a mulher é mágica isso aqui, mano. Olha só, só no olho, ó. Ó, só aqui onde tava a tinta, ó. Se pegar um pouquinho aqui, ó. Essa metade do olho. Galera, olha isso, mano. Dá pra ver claramente a diferença, ó. Mano do céu. Olha aqui, ó. Esfregando só essa metade do rosto, ó. Metade do rosto. Um demaquilantezinho da Nivea. Propaganda de grosso. Aqui, ó, onde tinha tinta. Caraca, mano. Olha isso, gente. Na moral. Tá preto, gente. Tá pura, mano. Cê tá doido. Vamos tentar aqui do outro lado, ó. Caraca, mano. É que botei um pouquinho na varva. Mano, eu acho que dá pra ver. Ó, a metade, ó. Olha a metade que não tá. É a metade que tá, ó. Aqui dá pra ver que eu tô com... Parece que um lápis de...